Olá, eu sou o Toyo Ito e esse é o Draw My Life. Nasci dia 1º de junho de 1941 na Coreia do Sul. Em 1943, eu, mamãe e minhas duas irmãs mais velhas mudamos para o Japão. Dois anos depois, papai veio também e foi todo mundo morar na cidade natal dele em Shimosu, Amachi. Quando fiz oito anos, me mudei para Tóquio e passei a estudar na Hibiya High School. E foi em 1953 que aconteceu uma tragédia. Quando eu tinha 12 anos, meu pai faleceu. Uma das coisas que eu aprendi a gostar com ele foi de beisebol. A gente passava os finais de semana jogando. Depois disso, o resto da família passou alguns anos fazendo misô para vender. Misô é aquela pasta para sopa que tem uns tofus e umas coisinhas verdes boiando. É bem gostoso no frio. A verdade é que eu nem ligava muito para a arquitetura, apesar de ver meu pai desenhando um monte de planta para a casa dos amigos dele e ver meu avô trabalhando com madeira. Só pensava em jogar beisebol mesmo e queria ser um jogador de beisebol profissional. Lembro quando eu era caloura no ensino médio, minha mãe pediu para o Yoshinobu Ashihara projetar nossa casa em Tóquio. Na época ele era só um cara estranho que tinha acabado de voltar dos Estados Unidos e dizia que tinha trabalhado com o tal de Marcel Breuer. Sim, esse cara mesmo. Aquele das cadeiras iradas da Bauhaus. Mas nem sabia quem era ele. E foi só quando eu visitei a Universidade de Tóquio que a arquitetura me chamou a atenção. Ingressei na universidade no começo dos anos 60. Ah, saudades da vida universitária. Fui ao Interfall todos os anos com o Kimone e o Sake na mão. Fui campeão de beisebol e judô. Bons tempos. E depois de muita batalha, cheguei ao último ano da faculdade. O famoso TFG. Apresentei um projeto de reconstrução do Parque Ueno, que ganhou um prêmio na Universidade de Tóquio em 65. E aí, logo depois de me formar, comecei a trabalhar na Kiyonori Kutake Architects & Associates, onde fiquei até 1969. Mas eu percebi que já estava pronto para abrir meu próprio escritório. E chamei ele de Urban Robot. Em 79, mudei o nome para Toyo Ito e Associates Architects, que é o nome que temos até hoje. Nos anos 70, conheci o amor da minha vida. Casamos em 1972, mas infelizmente em 2010, ela faleceu. Tivemos uma filha que hoje trabalha como editora da Vogue Nippon. Uma outra paixão que eu tenho é ensinar. E trabalhei na Universidade de Colômbia e na Universidade do Norte de Londres. Uma curiosidade que eu gosto muito de projetar de manhã e no final da tarde. Acho que é pela tranquilidade desses horários. Gosto de ouvir música clássica também e Takemitsu Toro. Um compositor japonês. Mas vou falar as principais obras que marcaram. No começo eu projetava mais residências e uma das principais foi uma casa no subúrbio de Tóquio. A Aluminium House, projetada com estrutura de madeira e coberta por alumínio. E uma outra foi a White U, projetada pela minha irmã que tinha acabado de perder o marido. É, a gente teve muitas perdas na nossa família. Nos anos 80 a principal coisa que eu pensava era acabar com os significados convencionais e trazer a leveza do vento para os meus projetos. Mas foi quando eu projetei a MediaTek at Sendai que minha vida mudou totalmente. Ganhei um concurso que só pedia um espaço público. E eu também só tinha cinco desejos. Não criar juntas, não criar paredes, nem vigas, nem espaços. Não queria criar arquitetura. O que eu queria mesmo era desmaterializar o edifício. Minha principal ideia era juntar o corpo humano com a natureza. Era fazer com que as pessoas tivessem a sensação de estarem andando num parque elevado. Aí eu criei uma espécie de sobreposição de praças. Lá tem uma galeria de arte, biblioteca, centro visual de imagem e um centro de serviços para as pessoas com problemas visuais e auditivos. Falam por aí que é uma proposta complexa, mas na verdade é bem simples. Tem basicamente três elementos, tubo, chapa e pele. As lajes parecem flutuar na fachada transparente. A planta livre ocorre devido à estrutura composta por 13 colunas de treliça de aço. Para fazer a forma da estrutura dessas colunas, me inspirei nos troncos de árvores. Mas não é qualquer árvore. A fachada principal da MediaTek está aberta para a Avenida dos Keiaques, que é o nome da árvore que me refiro. Geralmente eu procuro interpretar minhas obras como um processo de criação de fenômenos ambientais e dou a cada difícil uma atmosfera própria, um toque peculiar. E foi exatamente o que eu fiz na Serpentine Gallery, em 2002 construindo em Londres, no Hyde Park. O que parece ser uma textura complexa e aleatória, na verdade é só um resultado do algoritmo de um cubo que se expande conforme é rotacionado. Meio nerd. Fui chamado para projetar a fachada do Sweet Avenue Apartment, em Barcelona. No começo eu não queria fazer a chave relutante, até eu subir na cobertura e ver o edifício de Gaudí na minha frente. Foi aí que eu lembrei como eu tinha me apaixonado pelo seu trabalho quando passei minha lua de mel em Barcelona. Aí aceitei o trabalho e decidi fazer um projeto inspirado nas ondas de Gaudí. Árvores são objetos naturais autoportantes e a sua forma tem uma racionalidade estrutural inerente. A sobreposição de silhuetas de árvores também produz um fluxo racional de forças. Ao adaptar o diagrama de ramificações das árvores, quanto mais alto se torna o edifício, as ramificações ficam mais finas e numerosas e com uma proporção maior de aberturas. Foi assim que me inspirei para fazer o TOTS, em 2004, uma loja que vende bolsas e sapatos. O mundo natural é complicado e variável, mas a arquitetura se opõe a isso. Em resposta a essa mentalidade, nos últimos 10 anos trabalhei com o objetivo de desconectar a arquitetura como sistema estável, praticando a organicidade nos meus projetos. Em 2004 tive a oportunidade de projetar a Biblioteca da Universidade de Arte de Itama. Usei como referência os arcos romanos e a grelha ortogonal do século XX, mas resolvi distorcer esses elementos. Ao distorcer as paredes e perfurá-las com arcos romanos de diferentes tamanhos, utilizo do conceito de historicismo abstrato para dar uma característica líquida ao espaço. Infelizmente, em 2011, o Japão sofreu um desastre natural. Um tsunami que destruiu a vida de muita gente. E foi aí que eu repensei a própria função da arquitetura. Deixei de lado traços e materiais sofisticados para começar do zero, investindo num novo princípio que chamei de arquitetura primitiva. Se não pensarmos em que tipo de país vai renascer do entulho, o que teremos aprendido com essa desgraça? O objetivo aqui não é preservar o glamour, e sim preservar a história. Criei então o projeto Home for All, para ajudar os japoneses a se reerguerem depois da tragédia. Na sociedade contemporânea, eu acho que 99% da arquitetura se tornou um instrumento para atividades econômicas. Eu lamento muito por isso, porque eu acho que a arquitetura é algo que conecta as pessoas. A arquitetura deveria se tornar uma forma de cooperação, um corpo cooperacional entre pessoas. Ela não deve ser algo que é controlado pela economia, mas que cria uma relação de confiança entre elas. E é isso que os arquitetos devem fazer quando criam a arquitetura. A arquitetura deveria ser um instrumento para atividades econômicas. Legenda Mães Obrigado.